Ae, DJ que é o vinho pra tatá, é o brabo de verdade hein Ae, DJ que é o vinho pra tatá, é o brabo de verdade Ae, DJ que é o vinho pra tatá, é o brabo de verdade hein Ae, DJ que é o brabo de verdade hein Ae, DJ que é o brabo de verdade hein Ae, DJ que é o brabo de verdade hein Ae, DJ que é o brabo de verdade hein Ae, DJ que é o brabo de verdade hein Ae, DJ que é o brabo de verdade hein Ae, DJ que é o brabo de verdade hein Ae, DJ que é o brabo de verdade hein Ae, DJ que é o brabo de verdade hein Ae, DJ que é o brabo de verdade hein Ae, DJ que é o brabo de verdade hein Ae, DJ que é o brabo de verdade hein Ae, DJ que é o brabo de verdade hein